Oiê! Vídeo novo no canal e hoje, gente, eu venho com algumas ideias bem lindas e facinhas de fazer também pra você decorar o seu home office, o seu cantinho de estudos, pra começar o ano num cantinho já bem inspirador e lindo, sabe, que dá vontade de ficar ali e estudar bastante pra só tirar nota 10, né? Então, sem muita enrolação, bora lá pro vídeo! Vem! Nesse projetinho, vamos reaproveitar caixa de cereal. Comece marcando 20cm de um lado da caixa e 12 do outro. Ligue os pontos e recorte. E vai ficar assim. Agora, encape a caixa como preferir. Usando o molde da princesa Caroso, passe pro papel roxo. Ah, não se esqueça de desenhar a parte do rostinho dela também. Aí, contorne todo o desenho com a canetinha preta. E depois, é só recortar. Passei o molde da estrelinha pra um EVA adorado e depois colei no desenho. Agora, é só colar a princesa na parte da frente da caixa. Finalizei colando algumas estrelinhas espalhadas nas laterais da caixa. E tcharam! Olha só como fica lindo esse organizador da princesa Caroso. Para esse projetinho, vamos reaproveitar o nosso querido papelão. Comece passando o molde pra ele. O molde quadrado, faça duas vezes. Vinque todas as partes seguindo as marcações. Em um dos quadrados, faça uma abertura bem no meio. Eu segui o tamanho da régua como guia. E você vai precisar de três partes como estas. Agora, encape o papelão como preferir. O próximo passo é colar os quadrados bem na parte do meio do papelão maior. E depois, colar uma parte na outra pra formar uma caixinha. E vai ficar assim. Encape também a parte de fora. Eu colei alguns adesivos que eu tinha por aqui pra decorar e ficar mais bonitinho. Agora é só colocar vários papéis para anotações dentro da caixinha. E olha só, esses papéis você pode fazer em casa mesmo. Imprimi o calendário de todos os meses e prendi ali na lateral da caixinha. E pra ficar ainda mais funcional, eu colei post-it do outro lado. Assim fica sempre a mão. E olha que legal, além de lindo, vai ser bem útil no seu cantinho de estudos. A próxima ideia é pra deixar seu grampeador mais lindo e exclusivo. É bem simples de fazer, gente. É só usar pérolas autocolantes pra decorá-lo. Além de lindo, é super fácil e rápido de fazer. Ah, é baratinho também porque uma cartela como esta custa em torno de 5 reais. Prontinho. E pra que ter um grampeador simples, você pode ter um bem lindo e cheio de pérolas, não é mesmo? Para esse projetinho, vamos usar um potinho de vidro. Pode ser qualquer um que você tiver por aí. Comece passando uma camada de primer por todo o vidro. Deixe secar e pinte da cor que você preferir. Agora com o lápis, desenhe uma carinha bem fofinha de gatinho. Depois contorne e pinte com tinta preta. Faça também umas bochechinhas pra ficar ainda mais fofinho. E não se esqueça ali da bolinha dos olhos, hein? Fiz um coraçãozinho no EVA vermelho e colei no lugar do narizinho. E olha como já está ficando o pompinho. Usando EVA, corte 4 orelhinhas. Duas maiores e duas menores. Aí cole uma na outra e depois lá no potinho. Com uma tirinha de EVA vermelho, colei na parte de cima do pote pra fazer um acabamento mais bonitinho. E com uma tirinha do EVA preto, eu colei na parte de baixo pra fazer a coleirinha. Finalizei colando uma pedrinha pra fazer o pingente da coleira. E aí está pronto. Olha só que porta lápis mais fofo pra alegrar o seu cantinho. E aí, qual foi a sua ideia preferida? Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E olha só, gente. Lá no meu Instagram acabou de acabar. Um sorteio que estava rolando por lá super lindo. E já começou outro. Então, procura a foto que está aparecendo aqui na tela. Entra lá no meu Instagram, curte, segue as regrinhas. E vem participar que agora vai ter vários sorteios por lá. Beleza? Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!